Sabe aquela corrente no WhatsApp dizendo que você pode emagrecer comendo só sopa? Ou a capa daquela revista que apresentou o alimento que vai mudar a sua vida? Lembra que o William Bonner anunciando no Jornal Nacional que agora o faz bem? No meio de tanta, tanta informação, é complicado reconhecer o que é ciência confiável e o que é apenas manchete sensacionalista. Como saber em quais pesquisas acreditar? A pesquisa em saúde é muito complexa, e na maioria das vezes é excessivamente simplificada pela mídia. Por exemplo, jornalistas e criadores de conteúdo muitas vezes se baseiam em um estudo único, que ainda não foi repetido para confirmar o resultado. Ou então destacam uma pesquisa específica só porque ela contradiz o senso comum, tendo como objetivo apenas uma manchete que capture a sua atenção. Isso nem sempre acontece por má fé. É que a maioria das pessoas realmente não consegue diferenciar os estudos confiáveis daqueles que não passam de balela. Mas aqui na Autoridade Fitness, a gente não gosta desse cenário, e acaba disseminando mais pânico que informação. É por isso que a gente vai dar 5 dicas de como saber em quais notícias e estudos você pode confiar. Mas antes, uma coisa é muito importante. Duas pesquisas podem tratar do mesmo assunto e ter resultados diferentes. Contradições são naturais e são saudáveis para o processo científico. Mas isso é assunto longo. Apenas, não desista da ciência. Então, agora vamos às 5 dicas. Tá preparado? Pegou seu caderno? Compare os resultados de estudos diferentes. Como esse estudo se relaciona com as outras evidências sobre o assunto? Existem outros estudos parecidos? É muito difícil que um estudo sozinho seja suficiente para sustentar toda uma teoria. Então, tome cuidado. Na maioria das vezes, você terá que descobrir por sua conta se outras pesquisas já acharam resultados semelhantes. Considere o tamanho e a relevância do estudo. Repare no tamanho da amostra, ou seja, no número de participantes. Já que estudos maiores costumam ser mais confiáveis que estudos pequenos. Tenha sempre em mente que pesquisas mais recentes não são necessariamente mais importantes que as mais antigas. O que determina a importância de um estudo é a combinação de vários fatores. Duração, número de participantes, metodologia, consistência teórica e por aí vai. O estudo foi feito com humanos ou com outros animais? Ainda que vários estudos importantes já tenham sido feitos com animais, A melhor maneira de entender como a comida e seus nutrientes interagem com o corpo humano é, bem, estudando os humanos. A pesquisa estudou doenças de fato ou apenas indicadores dessas doenças? Doenças crônicas normalmente levam muitas décadas para se desenvolver. Então, alguns estudos analisam apenas a relação entre hábitos alimentares e indicadores das doenças, que nem sempre se desenvolvem para a condição crônica. Na prática, um estudo que relaciona um alimento com a doença X é muito diferente de um estudo que associa esse alimento com a enzima Y que pode causar a doença X. Preste atenção na metodologia. Que tipo de estudo é esse? Um estudo de corte? Um duplo cego controlado e randomizado? Uma meta-análise? Uma revisão sistemática? Um estudo de caso? Você não precisa ter doutorado no assunto, mas é sempre bom levar em conta qual foi a metodologia usada na pesquisa. Sabe por quê? Porque, ainda que o método científico tenha algumas linhas gerais, diferenças metodológicas influenciam os resultados encontrados no estudo. Depende do assunto, mas de maneira geral, os melhores estudos são os duplos cegos, seguidos por estudos de corte, meta-análises e revisões. No fim das contas, o ideal é combinar evidências de estudos diferentes. Nenhuma pesquisa isolada vai trazer respostas definitivas sobre qualquer assunto. E não se esqueça de um elemento muito, muito importante em qualquer notícia ou pesquisa na área da saúde. O contexto. Uma história de sucesso incrível envolvendo uma nova dieta não mostra ciência por trás daquele peso perdido. Nem como essa novidade se relaciona com as evidências que já existem sobre o tema. Tome muito cuidado com manchetes exageradas e sempre, sempre questione a origem da informação. Se você aplicar essas 5 dicas que explicamos no vídeo, é muito provável que você comece a diferenciar quais informações realmente são verdadeiras e podem ser úteis para outras pessoas que você conhece. Então, que tal aproveitar e compartilhar esse vídeo com seus amigos? Quanto mais pessoas cuidando da saúde da maneira certa, melhor. Um forte abraço e até a próxima!